É moçada, mais um dia na lida, já que estou na lida da irrigação, o milho tinha começado a nascer, já que deu uma chuvinha, depois parou, depois outra chuvinha, aí parou de vez, agora está sem previsão de chuva, aí monta a minha irrigação, está tocando umas pessoas, só que está vindo o posto lá de baixo, da outra parte lá, que é o corga ali, não aguenta eu tocar a irrigação, está tocando só umas pessoas ali, a parte que eu plantei ali também já nasceu, e montamos aqui, tem que fazer mais duas linhas ali, para bolar a irrigação dali de cima, moçada, e ali pegou 200 metros de cano, acho que deu 210 metros de cano, indo o posto lá em baixo, agora aqui é só abrir o registro, aqui o pai colocou o engate rápido, depois só mudou as pessoas, corria ali para desligar o outro, e já mudou aquilo ali lá para frente, E aí aqui eu só desamarro, e vou ficar aqui, É disso que nós gosta, como é que não chora na roça,